Logo Itaú Cultural. Sexto Congresso Internacional de Educação e Acessibilidade em Museus e Patrimônio. Adriana Godói, do Projeto Integrar, tem a pele branca e cabelo loiro até os ombros. Eu sou mãe de dois jovens e o meu filho mais novo é autista, o Vitor, né? Ele tem 16 anos. Usa blusa vermelha de mangas longas. E a gente, aproximadamente quando ele tinha uns 5, 6 anos de idade, a gente conhecia uma ferramenta que hoje a gente entende que é uma ferramenta de acessibilidade. Foi numa fala da Temple Grandin, que é uma autista já, ela tem aproximadamente quase 70 anos de idade, é ativista. Numa das aulas dela, ela estava dizendo que ela enxergava as coisas através de pictures, como se fosse, assim... Gesticula como se colocasse algo no ar. Imagens, assim, segmentadas, né? Que nem frames, né? E que era dessa forma que ela conseguia compreender e aprender as coisas e tal. Muito mais do que pelas orientações verbais, né? Então eu falei, poxa, eu acho que essa pode ser uma forma da gente trazer essa... Ela é vista do peito para cima. Ajudar o Vitor a adquirir as habilidades que ele precisa de aprendizagens das mais diversas formas, né? Eu caí num estudo... Usa batom vermelho. ...de uma técnica chamada histórias sociais, né? É onde uma psicóloga desenvolveu, ela conta, são histórias mesmo. Através de uma história, ela dá uma modelação de padrões de comportamento, de situações, de questionamentos. Como que você agiria numa situação como essa e tal. E resolvi trazer essa informação com outras informações que eu vim estudando a respeito de autismo para um desenho numa estrutura de HQ. E ele conseguiu adquirir uma série de habilidades, começaram por habilidades de autonomia, né? E depois de aprendizagem social e tal. Quando eu comecei a compreender o que era acessibilidade, foi aí, né? É onde você... De que forma você constrói a eliminação de barreiras, né? A gente tem que construir e eliminar barreiras, né? Resolvi um dia compartilhar com uma família esses desenhos, com algumas famílias. E uma dessas famílias deu para mim um feedback super bacana a respeito da utilização do desenho, né? Com relação a filha dela, que estava... A Asperger, na época, tinha uns 7, 8 anos. Estava um tempo tentando aprender a tomar banho sozinha, não conseguia. E com o desenho, em 10 dias, ela conseguiu. Então, eu fiquei pactada com isso. Eu falei, bom, você ajuda o meu filho, ajuda ela, pode ajudar outras pessoas. Em 2013, eu fiz o blog, compartilhando essas experiências, esses desenhos. Em, sei lá, em uma semana, a gente teve mais de 2.500 compartilhamentos do desenho. Especificamente para autismo, que é uma deficiência que, durante muito tempo, foi apartada da sociedade como um todo. Desde a área da saúde, a assistência social, a educação. Cultura. Bom, se pouco se participou na educação, que se há na cultura. Desde que a inclusão escolar começou, de 2009, que começou um movimento maior, com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente vem tendo essa força de ocupar os espaços. O projeto tem a função de dialogar com as partes, com todos os envolvidos. Na situação, a sociedade, a escola, as famílias, a pessoa autista. Para que a gente entenda onde estão as barreiras e onde é que a gente pode quebrar, de que forma a gente pode maleabilizar essas necessidades. O processo inclusivo, ele sempre é uma via de mão dupla. Ele inclui-se aquele que foi excluído e ele começa a conviver também num ambiente que, para ele, é mais adverso. Porque, geralmente, não é um ambiente construído para a diversidade. É construído para uma sociedade mais homogênea e que, na verdade, não existe. É uma ilusão. A proposta do Integrar tem essa função. Trazer uma informação também técnica, mas não determinar. É assim que se faz. Não, porque, na verdade, a gente também não acredita nisso. A gente acredita nos diálogos, nas construções. O que impacta a pessoa com autismo, em maior parte, são as questões sensoriais. Às vezes, a temperatura de uma sala, se ela é muito fria, mesmo que nos incomoda, por exemplo. Mas, para algumas pessoas, isso pode ser um agravante maior. É um incômodo além do frio. A gente tem a questão, por exemplo, da iluminação. Salas muito iluminadas, ela também pode trazer certo desconforto. O estímulo sonoro muito... Adriana olha para baixo. ...extenso, muito forte, também pode ser um incômodo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, o meu filho, ele adora o ICDC, escuta super alto, mas ele não suporta ouvir o barulho do micro-ondas. Então, são frequências específicas, nem sempre é a questão do volume em si. Então, eu acho que a primeira coisa é promover a acessibilidade, é promover o convívio dessas pessoas nos espaços, para entender qual é a necessidade de adaptação desses espaços. Na parte técnica, tem uma coisa interessante que a gente tem falado muito há algum tempo, que a Associação Brasileira de Notas Técnicas já considera, que é a comunicação aumentativa. A comunicação aumentativa, ela é uma comunicação, é uma ciência, é desenvolvida pela área da fonodiologia, voltada para pessoas com dificuldade de comunicação. E ela serve tanto para a pessoa que teve, por exemplo, um AVC, e não consegue mais se comunicar através das palavras, então ela se comunica através de figuras. É interessante a gente pensar que a acessibilidade não é, às vezes, algo palpável especificamente, ela começa antes, começa no diálogo com a população, e no diálogo com uma população que não participou, que nunca acreditou que pudesse participar, e não se vê ocupando esse espaço. Então, quando a gente começa a dizer, não, esse espaço, a porta está aberta para você entrar, a gente dá o acesso. Mais do que uma reflexão, a gente entender que isso faz parte do processo, é uma atitude, que eu acredito que a gente possa fazer.